Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil se mantém fora do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. O relatório traz ainda as ações de transferência de renda e de segurança alimentar como exemplos de proteção social para o mundo. Prorrogado até o dia 30 de junho, o prazo para a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E ainda, a partir de hoje, cidadãos podem sugerir como planos de saúde podem melhorar o atendimento aos clientes. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!